Pô Augusto, perguntei por você, por ele e pelo Coutinho. Coutinho não joga mais. Paranará, pô. O que aconteceu com ele? Ele teve uma lesão. Machucou? É. Aí, sem vazio. Tá, mas então só volta só o Emílio Surita mesmo. Só o Emílio Surita. Ele tá em São Paulo cuidando do trabalho dele. É. O Bandeirantes não liberou ele. Não. Olha a jogada. Armando Razuque! Richard defendeu! E Augusto? Augusto? Escanteio! Ó o Álvaro, Álvaro. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Álvaro? Augusto não, Álvaro. Augusto é ele, Augusto é ele. Desculpa, Álvaro. Desculpa aí, Álvaro. Acabei chamando ele com teu nome, Augusto. Sem querer. Antonino. Chuta em cima do Bruno. Armando Razuque. Antonino acertou o Bruno, meu Deus. Renato. Puta que pariu. O Bruno também tá aqui. Mesquita contra Bibi King. Ó o Bibi King. Que duelo, Mesquita e Bibi King. Lindo. Vai lá, vai lá. Joga do Madureira ou do Luiz Alberto. Que tá dentro da área, meu Deus. Errou. Antonino. Vai, Antonino. Sai jogando. Fabiano, Capitão Gancho. Renato. Armando Razuque. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, meus amigos. O show continua. Ô, tranquilo, Murca. Tranquilo. Qualquer coisa eu tô aqui, hein. Meu Deus do céu. Tira de meta. Robson, manda pra fora. Mudança no... Amilco. Mudança no Juventus. Sai Amilca, entra o Augusto. O Augusto acabou de chegar e entra no lugar do Amilca. Emílio Surita tá em São Paulo. Tá viajando, tá cuidando da vida dele em São Paulo. Do trabalho dele na Rádio Jovem Pan e na Rede Bandeirante de Televisão. Tá tendo crise no programa que ele apresenta. Tá aí, foi cuidar da... Foi cuidar do... Da situação lá em São Paulo. O grande Emílio Surita. O ator e radialista Emílio Surita. Hoje não tá jogando. O melhor coltivão do mundo é aqui. O Clóvis Macedo, número 18, e sai na feta de número 1. Clóvis Jaminho. O Jaminho pediu pra sair. Vai substituir do outro é Clóvis 18. Clóvis Macedo, como disse o nosso amigo locutor. Clóvis Macedo no lugar de... Nosso amigo locutor, o São Paulo, informando. Clóvis Macedo no lugar de Jaminho. O Juventus vai com o Mesquita. Subestituição no... Subestituição. O equipe do Shakhtar entra na feta de número 4. E sai o atleta de número 9. Subestituição no... Shakhtar. Bernando, no lugar de Robson. O único que ainda não entrou no jogo foi o Valmir. Valmir tá lá no time do Shakhtar. Valmir tá lá vendo o jogo. Daqui a pouco o Valmir vai entrar durante a partida. Ó o Mesquita contra o Leni. Eita. Marcelo. Primeiro tempo tá sendo muito emocionante. 0x0. É jogo digno de final. Final de campeonato. Final de Copa do Mundo. Fabiano, Capitão Gancho. Antonino. BB King. Vai. Aí o BB King chuta em cima do Bruno. Olha o Madureira dentro da área. Olha o Madureira, acerta o Pedro. BB King faz a volta. Em cima do Madureira. Sobrou pra quem aí? Sobrou pro Rogério. Fez a volta. Luiz cobrou a volta. Quem fez o BB King em cima do Madureira? Rogério cobrou a volta. A César Blanco mandou pra fora. Tiro de Beto para o Shakhtar. É um dos jogos mais emocionantes de todos os tempos. Shakhtar e Juventus. Renato. Fabiano, Capitão Gancho. Armando Razuque. Clóvis. Clóvis perdeu. Você tá blanco. Número 7. Luiz Alberto. Mesquita na canhota. Olha só. Marcelo ganhou do Mesquita. Fabiano, Capitão Gancho. Perdeu pra Bruno. Mesquita na canhota. Vai, Mesquita. Segura. Joga do Bruno. Cruzou. Rogério, Tony Ramos à direita. Acerta o BB King. Luiz Alberto. Falta do Madureira em cima do Renato. Fabiano, Capitão Gancho. Antonino. Vai, Antonino. Dudu. Jogou pra vora. Fernando, acertou. Olha aí. Fernão. Chutou em cima do César Blanco. Antonino. Acertou de novo o César Blanco. Luiz Alberto. Fabiano, Capitão Gancho. Armando Razuque. Acertou o Richa. O Richa, por enquanto, não faz nenhuma graça. Tá jogando sério. Fabiano, Capitão Gancho. Vai, Capitão Gancho. Ele erra. Ele erra. Rogério, Tony Ramos contra o BB King. Que aí? Ele erra. Xinga ele mesmo. Se chuta o balde. Bola do Juventus. Bola do Juventus. Luiz Alberto. Pedro. Pedro devendeu com o ombro essa, hein? Foi no ombro dele e segurou bem. Vai. César Blanco contra Armando Razuque. Armando ganhou do César Blanco. Bruno. Augusto. Chuta em cima do Fabiano, Capitão Gancho. Fernando. Armando Razuque. Tinha. Aí o Antonino aparece. Antonino com toda a tranquilidade do mundo jogador Renato. Número 13. Vamos ver o que o Renato vai arrumar. Marcelo, número 5. Augusto joga pra fora. Vamos, meus amigos. Luiz Alberto. Pelo do Renato. É muita emoção nesse jogo histórico. Pedro. BB King. Fabiano, Capitão Gancho. Escorregou. Vai estar de pé de novo. Fernando. Meu Deus do céu. Bruno. O empate é ruim pros dois, hein? Luiz Alberto. Mesquita contra o Lênio. Mesquita. Ele consegue ganhar. Ih, meu Deus. Gão escanteio. Gão escanteio. Gão escanteio. Gão escanteio. Gão escanteio. Gão escanteio. Não. Se bateu na mão do Lênio. Ele é melhor ter um escanteio na mão do que uma falta voando. Corre na mão do time do Juventus. Luiz Alberto. Pra fora, pra fora. O Ney Franco zoa. Ney Franco aí. Zoando, zoando o cara, Ney Franco. Tá quanto aí o jogo? Zero a zero. Ou dois zeros. É. Um zero pro lado, um zero pro outro. Olha o Fabiano, Capitão Gancho. Capitão Gancho. Jogou do Redato. Armando Razzucchi. Olha a jogada. Jesus. Sai o Fabiano, Capitão Gancho. Entra. PB Kink. Olha a jogada. Fernando. Fabiano, Capitão Gancho. Contra o César Blanco. Marzelo. Perdeu pra Fabiano, Capitão Gancho. Madureira. Acertou o Antonino, meu Deus do céu. Jesus. Vamos pro break. Vamos pro break. Antonino joga pra fora. Vamos pro break. Voltamos já.